A engenheira está desaparecida há quase dois meses. Nesse fim de semana, familiares e amigos da jovem fizeram mais um protesto, um apelo por respostas da polícia. Cerca de 200 pessoas entre familiares e amigos se reuniram para cobrar respostas sobre o desaparecimento de Patrícia. A caminhada aconteceu na avenida Sernambetiba. Cartazes pediam o fim da violência e ajuda para encontrar a engenheira. Se alguém viu alguma coisa, denuncie, não fique com medo, por favor. Ligue para o disco de denúncia, não deixe essa família sofrer, tenha coração, tenha solidariedade. Ligue para o disco de denúncia, dê alguma dica para a gente, a gente precisa da nossa filha de volta em casa. A passeata teve como objetivo sensibilizar testemunhas do desaparecimento de Patrícia. A família acredita que novos depoimentos poderiam ajudar a desvendar o mistério. É muito complicado viver assim, entendeu? Ela é muito importante para todo mundo, independente de ser familiar ou não, amigo. A gente quer ela de volta, de qualquer forma. A falta de informação, a incerteza, é pior do que se você já tivesse certeza de alguma coisa. A gente tem certeza absoluta que eles estão sofrendo demais. A gente tem certeza absoluta que alguém viu. O pai da engenheira, Patrícia Mieiro, esteve em Brasília para pedir a intervenção do Ministério da Justiça nas investigações. Mas ele não foi recebido pelo ministro Tarso Genro. A engenheira foi vista pela última vez em um show na zona sul da cidade no dia 14 de junho. No caminho para casa, a jovem, que dirigia sozinha, teria batido em um poste. O carro caiu em uma ribanceira e foi parar no canal de Marapendi, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Segundo os PMs que estiveram no local do acidente, não havia ninguém dentro do carro. Mas mergulhadores acharam uma pulseira e um relógio de Patrícia no canal de Marapendi. Os peritos também identificaram marcas de tiros e fragmentos de bala no carro da vítima. Uma das hipóteses é que os policiais teriam atirado por engano no carro de Patrícia. Ao todo, seis PMs estiveram no local do acidente. Quinze armas usadas por eles foram encaminhadas à perícia. Um exame de DNA também foi feito nas manchas de sangue encontradas nos carros dos policiais. Outras hipóteses também estão sendo investigadas. Tentando... ...tentativa de roubo e sequestro. ...